O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto ele disse, em verdade eu vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de uma grande santa, Santa Cecília, uma das santas mais famosas dos primeiros séculos da igreja, mais queridas pelo seu martírio e padroeira da música também, porque morreu entre os cânticos, né? Entre os louvores. Uma bela jovem, casada, que por amor a Cristo e para não cometer os cultos e os atos públicos de idolatria, a imagem do imperador e dos outros deuses, derramou seu sangue. Era uma moça bela, rica, mas que não quis que o que Jesus era para ela ficasse só dentro do coração dela. Foi assim que muitos se tornaram mártires. Ela era aquela situação do, oferta aqui um incenso, canta aqui esse negócio que vamos cantar, vamos fazer aqui essa reza aqui na praça para o Deus tal. Bem, nada demais. Deus vai perdoar no seu coração, Deus sabe das coisas. E muitos apostatavam da fé nesse sentido, porque faziam as coisas públicas de um jeito, para não morrer, e dentro do coração diziam, não Jesus, mas o Senhor sabe que eu não acredito nisso. O Senhor sabe que, né? E Santa Cecília, como tantos mártires, não quiseram ter dentro uma coisa, fora outra coisa. Essa profunda congruência de externalizar o que vai dentro. E às vezes externalizar o Jesus que vai dentro, nos leva a fora de nós vivermos o que Jesus viveu, a perseguição, a calúnia e também muitos, a própria morte. Porque Jesus, meus irmãos, não pode ficar escondido dentro de nós. Chega uma hora que Ele precisa aparecer, né? Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, diz o Senhor. Pelo contrário, se ela foi acesa, precisa ir para o alto do candeeiro. Então chega uma hora na sua vida, na minha vida, que aquilo que vai dentro, precisa vir para fora. Precisa vir como testemunho de fé para fora. E a palavra de Deus hoje, o Evangelho, vai nos falar, o Evangelho e a primeira leitura, dessa profunda dependência de Deus. Dessa profunda dependência das coisas do Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos nos fala, então, de jovens, como foi jovem Santa Cecília. Vai nos contar aqui a história de Daniel e seus companheiros, não é? Eles estão no exílio. Eles estão no exílio, na Babilônia. E o rei da Babilônia, então, diz algo que a gente precisa entender. Ele quer ter com eles jovens, que ele possa ensinar o idioma deles. Para ir enculturando esses jovens. E também para ele dar conta do próprio reinado. Quando ele traz o povo de Israel à Babilônia, ele bate o olho e diz, deve ter muita gente boa aí, que se vier de vez para o nosso lado. Ou seja, se não ficar só na condição de escravo, de trabalho braçal, vai nos ajudar muito. Então, ele vai dizer lá para um sujeito, não é isso? Para o tal do Asfénis, Asfénis, que trouxesse dentro dos filhos de Israel alguns jovens, que tivessem família nobre, até se fosse o caso, sem defeito físico e boa aparência. Portanto, bonitos, apresentáveis, boa aparência. Preparados com boa educação. Portanto, que soubessem ler e escrever, que tivessem boa educação, que dominassem alguma ciência ou alguma profissão dos judeus. Experientes em alguma ciência. Então, pós-graduado em alguma coisa, não sei, das coisas do tempo lá. E instruídos. Portanto, jovens bonitos e inteligentes. Bem apessoados e estudados. Esse é o interesse do rei com esses jovens. Para que os colocassem no palácio real, onde eles deveriam ser ensinadas as letras, as línguas dos caldeus. O rei ainda fixou, diz aqui, ração, mas isso aqui era um banquete diário, né? Da comida e do vinho de sua própria mesa. De tal modo que, assim, alimentados e educados pelo rei durante três anos, pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Muito bem, a gente é jacu, a gente é simprão, às vezes a gente é desconectado do mundo real, a gente lê isso aqui e já fala, tá vendo? Se o rei lá, dos homens ruins lá, queria isso, isso não é bom. Meus irmãos, olha como Deus trabalha a história. Se você não conhece, você precisa conhecer a história de Daniel. Você precisa ler o livro de Daniel. Daniel na cova dos leões, tudo isso aí você já sabe. Mas, aqui tem algo. O povo de Deus estava na Babilônia, como nós estamos na Babilônia. Nós estamos dentro de um mundo, de uma sociedade que não é de Deus, que não é cristã, como o povo de Deus, eles estão no meio de pagãos, idólatras. E aí, olha só que interessante essa palavra. O fim, o objetivo do fim do livro de Daniel, é que Daniel, homem temente a Deus, e ele vai ser provado e vai se revelar temente a Deus. Ele vai para a cabeça da Babilônia, ele vai ser o governador da Babilônia, ele vai ser o primeiro ministro, o conselheiro desse faraó, desse imperador. Como Daniel, desculpe, como José, que vai ser vendido no Egito. E lá no Egito, quem é que governa o Egito no fim da história? José, homem de Deus. Agora, por que que José e por que que Daniel vão para as cabeças? Entre os pagãos, porque eram homens de Deus, sem dúvida alguma, mas porque eram preparados, belos, instruídos em alguma ciência, com boa leitura, com boa escrita, especializados em alguma coisa, com boa educação, úteis para as coisas muito humanas. Irmãos e irmãs, para o reino de Deus acontecer, a primeira coisa que a gente tem que ser, é ser útil para as coisas humanas. E essa palavra aqui, para nós, ela é tão provocativa, esse Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, esses quatro, eles foram desejados entre aqueles que iriam ficar ricos e poderosos, porque eram de Deus? Não, porque eram capazes de lidar com dinheiro e poder. E Deus usa de todas as coisas. Nós vivemos num mundo onde muitos dos nossos jovens de igreja não têm ambição nem sonho nenhum. Nenhum. Querem nada, com nada, de nada, de nada. Quantas vezes eu já falei para os nossos jovens aqui, vocês não estudam não para ver, você não arruma uma profissão não, você não paga o preço, quatro, cinco anos da vida, indo e voltando dentro de um ônibus, fazendo um curso, às vezes, que você nem gosta. Vai passar a vida chegando a acampamento, aí acampamento é cinco dias, quatro dias, tendo que ir lamber bota, se humilhar, para pedir para o patrão, que não está nem aí com o padre, nem igreja, se pode sair para trabalhar, aí vai ouvir não. Aí vem chorar no pé do santíssimo, xingar o patrão, xinga não. Ele está no mundo dele. Ele está na perspectiva dele. Ele vai deixar você ficar três dias útil fora, rezando. Ele não é obrigado a querer isso. Se ele é meio pagão, se ele é contadorzinho de moedas, isso é entre ele e Deus, não é problema seu. Você quer chegar no acampamento e não ter que pedir para ninguém? Estuda. A gente precisa entender isso na vida, até para servir a Deus. Aí vem com um monte de gente que não faz nada o dia inteiro, não quer nada o dia inteiro, não se encaixa em nada com a vida, não sai debaixo de asa de pai e de mãe para nada, dependendo do sim do pagão, dependendo do sim do mão de vaca. Olha a lição desses quatro jovens. Belos, educados, letrados, bem instruídos em alguma ciência, em alguma coisa eu sou o melhor que todo mundo. Alguma coisa eu faço muito bem. Pessoas que correspondam às necessidades do mundo, da sociedade. E aí então eles são levados ao palácio. Olha que coisa interessante, né? Chega lá então, eles têm as suas convicções religiosas. e aí nesse lugar de poder e de dinheiro, eles não deixam de ser quem são e vai dizer ali para o garçom, filho, nós estamos muito agradecidos de estar aqui, mas a gente não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas o rei mandou. Então faz um teste. Olha a fé de um jovem, do Daniel. Ele é o porta-voz, né? Faz um teste com a gente então. Nós vamos ficar dez dias com líquido, água e legume. Daqui dez dias você vem ver se a gente está escangaiado, igual você está dizendo que a gente vai estar, ou se a gente vai estar bonitinho, rosado. Aí você decide. Mas se a gente estiver bem, de modo que nem pareça que nós não estamos comendo as coisas do rei, quebra essa para nós, rapaz. A gente não pode beber desse vinho aí, porque é entregue para o capeta lá. Essa carne também, que ele... Vixe Maria. Eles fizeram um teste por dez dias. Água, legume. Dez dias depois, quando volto, o que é que eles estão? Diz ali a palavra, experimentou-os por dez dias. Depois desses dez dias, apareceram até com o melhor aspecto. Mais robusto do que os outros, que se alimentavam com a comida do rei. Claro. Fizeram um detox. Gospel. Fica dez dias. Com legume. Água. Pode botar umas gotinhas de limão. Limpou o sangue, gente. Desintoxicou as acne e tudo. Começou a melhorar. Fora que a leitura depois continua e diz que Daniel, tendo que estudar a língua dos caldeus, que eles ficaram lá, você viu que eles ficaram três anos. É tipo uma faculdade, um curso superior, estudando a língua dos caldeus. Daniel orava a Deus sete vezes por dia. Que são as sete horas que santificam o dia, né? Da vigília, das laudes, as médias, a hora do meio-dia, as vésperas e a oração da noite. Isso vem do judaísmo. O rapaz, fazendo faculdade de idiomas, línguas, letras e estrangeiros, ainda rezava sete vezes por dia. Ele estava em jejum e em oração. O que aconteceu com ele? Ficou mais bonito. Quando ele vê os meninos, o guarda, desde então, fez o quê? Retirava a comida e bebida deles para dar-lhes só os legumes que eles podiam comer. E aí o que acontece? Quando Deus vê isso aqui na vida, vamos lá, que tem um processo aqui, dorme e não me acompanha. O que é que acontece quando Deus vê alguém num lugar de honra, distinção e poder, mas estando lá, o objetivo dele maior não é aquilo, o objetivo dele é estar e continuar amigo de Deus, na graça de Deus, porque o que custa comer um torresminho, um pedacinho de porco, gente? Dois dedinhos de vinho. Ah, mas a minha igreja não deixa. Deus perdoa, Deus entende. O que que Deus faz quando vê alguém renunciando? O que que Deus faz quando vê alguém abrindo mão de direitos? O que que Deus faz quando vê alguém dando um jeito, como eles deram, de ser fiel a Deus? A esses quatro jovens, Deus concedeu, diz a palavra, inteligência e conhecimento das letras e das ciências dos caldeus. E a Daniel, o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Deus os capacitou espiritualmente e humanamente. Irmãos e irmãs, quando Deus vê alguém o buscando e não se iludindo com as coisas do mundo, não negociando os seus valores, quando Deus vê alguém como Daniel, que teve fé, ele acreditava tanto, 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 e queria tanto, não ofender a Deus, que ele desafiou o cara. Vamos fazer o desafio, vou ficar dez dias comendo o que eu posso, vamos ver se eu fico ruim igual você vai dizer que eu vou ficar ruim. Essa fé, essa ousadia, essa confiança, se Daniel não tem fé nos legumes dele, por que que o copeiro do rei pagão teria que ter fé nos legumes dele? A fé, a gente tem que ter, é a gente que tem que ter a fé. Se eu não estou 100% convencido, eu convenço quem? Entende isso? Então, quando Deus encontra essas qualidades, Deus honra e deu a eles conhecimento e inteligência a respeito das coisas da vida mesmo. porque aqueles meninos ali não estavam precisando daquela altura do campeonato apenas de fé, unção e xalabarela, barela, 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 eles estavam precisando de uma capacitação muito prática, vai ter a prova, o rei vai vir ver quem é que aprendeu ler e escrever caldeu, ler as estrelas do céu que eles gostavam de astronomia, tem que passar na prova. E Deus os capacitou humanamente, ficaram mais inteligentes, mais sábios, porque a busca de Deus, meus irmãos, se não abre a nossa inteligência, se não faz nada no tico e no teco, não está completa. Há uma inteligência para a vida, para as coisas da vida, mas é Deus ungindo a inteligência do sujeito, porque buscou. E o jejum é algo muito importante da nossa vida espiritual, comunitária, muito importante. Esses períodos onde Deus nos chama a nos abstermos da comida, da bebida, do açúcar, da gordura, do gosto, do sensível. Onde Deus nos purifica, porque se esses meninos aqui também ficaram bonitos desse jeito, eles estavam comendo bem, não estavam comendo de tudo, mas estavam comendo bem do que fazia bem. Mas essa limpeza um pouco dessa nossa primeira camada sensível, que é sono, paladar, pele, calor frio, perfume, sabe, essa mortificação, essa é a palavra, a mortificação, olha, abriu até a inteligência do sujeito para ler, para estudar, para fazer as coisas. De algum modo, bem grosso, a gente sabe disso, tenta estudar depois de almoçar, não é isso? É complicado, não é fazer certas coisas mais teóricas com a mente depois de barriga cheia, é difícil, mas veja a importância do jejum, mas um jejum para ser coerente, um jejum para buscar em Deus capacidade para as coisas, o jejum é uma grande arma espiritual na nossa vida, e aí então, eles são levados ao reino, é isso? Terminado o tempo, os três anos lá do rei, são apresentados diante do rei, e depois, agora tem outra coisa aqui de novo, olha como está bem equilibrado aqui nessa história, queridos, olha como está bem equilibrado aqui nesses meninos aqui, esses quatro, o espiritual, que você viu que eles são devotas, eles são os menininhos do espírito, do fogo, do glória a Deus, e como está equilibrado o intelectual, a capacitação humana, olha o que diz o versículo 19, Daniel 1,19, depois de o rei ter conversado com eles, vou fazer uma entrevista, depois de o rei ter conversado com eles, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a consagração à Nossa Senhora, sobre as coisas do reino mesmo, o rei não tinha reza nenhuma, o rei não quer saber de Jesus, porque o pato está de vermelho, às vezes ele está de verde, ele não quer saber, nada disso aí não, depois de o rei ter conversado com eles, diz a palavra, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, a Nanias, Misael e a Zarias, eles não foram colocados onde foram colocados, só porque eram piedosos, eles foram colocados onde foram colocados, porque estavam capacitados para, e sim, que bênção, que maravilha, quando os poderosos também são santos, sim, que bênção, que maravilha, quando quem governa, quando quem gera emprego e tem dinheiro, também tem Jesus, Deus, Bíblia e Nossa Senhora, aí ficou o pacote completo, aí eu gostei demais, mas o processo, às vezes, a gente está invertendo, o processo, às vezes, a gente está invertendo, a gente acha porque a gente é santo, bom e piedoso, Deus vai nos dar autoridade sobre os outros, não vai, a gente precisa estar pronto para essas coisas, eles sentaram, conversaram com o rei e ganharam aquilo do rei, o rei ficou admirado com a inteligência, com a simpatia, com o vocabulário, com a coragem, com a elegância, com o rebolar, e eles ganharam aquilo, era Deus conduzindo a história, sem dúvida que era Deus conduzindo a história, mas era Deus conduzindo a história já desde antes, quando fez Daniel e os seus amiguinhos aqui, o Ananias, o Misael e as Arias entenderem, que eles tinham que ser homens capacitados para a vida, e instruídos em alguma ciência, se não meus irmãos, nós vamos passar a vida fazendo novena para o patrão deixar a gente servir a Deus, será que não está na hora de você virar patrão? A gente vai passar a vida pedindo a Deus para fazer pagão nos abençoar, deve ter três ou quatro jovens só aqui, em casa uma meia dúzia também, que esse horário é o horário dos velhos, de quem está perdendo cabelo, não adianta passar nada aqui, não adianta, não adianta, não adianta, já troquei de novo, não vai, é a vida, mas, para três, quatro, que estejam ouvindo, que seja, e para quem tem em casa, nossos jovens precisam ser capazes da vida e ser melhor que os outros, nós estamos no mundo, não estamos no céu, ponto final, no mundo, dá conta quem é do mundo, as coisas do mundo, sem desviar o coração de Deus, o que acontece? aí vem uma graça, aí vem uma unção, e sim, Daniel foi muito mais longe do que o seu próprio esforço, tudo que Daniel vai receber e ser, não é só fruto do seu esforço, não, há uma graça, você está vendo Deus abrindo a porta, você está vendo Deus inclinando o coração do faraó, mas Daniel é um homem capaz da vida, que vai sendo ungido, gente, a gente fala muito a palavra unção, o que é unção? é o derramar do óleo, certo? agora vai derramar óleo onde? tem que ter algo para o óleo ser derramado, para você ser ungido, o que Deus vai ungir? Santo Agostinho diz, a graça pressupõe a natureza, Deus unge a natureza ofertada a ele, e a potencializa, mas tem que ter uma natureza, portanto, você nunca vai ver Deus chamar para ser pregador, um ga, 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 go, você já é, ma, 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 gi, 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 imaginou-se o papapadre, não, mim, 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 lia, ou ele faz um milagre em mim, ou ele não me chama, com todo respeito aos gaguinhos, gente, mas Deus não pode ungir um gago para ser pregador, certo? a graça, pressupõe a natureza, eu só não fosse padre, eu ia ser vendedor, eu ia falar, eu vivei da boca, você unge uma natureza, ofertada, dada, mas veja, tem que ter a natureza, tem que ter o que você está me dando para fazer aqui, senhor, eles não têm, manda embora, está tarde, está todo mundo com fome, dá-lhes os mesmos de comer, ah, mas a gente tem pouquinho, o que eles levaram de pouquinho para Jesus ungir, multiplicar e fazer milagre, o povo está com fome, eles levaram pedra, o povo está com fome, eles levaram grama, Jesus não abençoa pedra, nem grama, se a questão é o café da tarde, ele só pode ungir, e potencializar pão, cadê o pão? algum pão você tem que dar, então tem algo de muito humano a ser dado, investido e polido na vida, senão Deus não pode me abençoar, e esse é o grande exemplo desses meninos, uma profunda capacitação humana, e uma profunda reverência a Deus, eles chegaram na boca do gol e disseram, se para ser rico assim, poderoso assim, influente assim, eu tiver que fazer essas coisas de pagão, não faço, fico pobre, ah, mas o farol vai matar, o imperador vai matar, pode matar, se eu puder viver a minha fé aí dentro, eu entro aí dentro, e entraram, entraram, somaram e mudaram, esse é o ensinamento desses quatro aqui, não se achou nenhum como eles, e em todas as questões de sabedoria e entendimento, versículo 20 para quem está anotando, em todas as questões de sabedoria e entendimento, que lhes dirigisse, achava o rei neles, dez vezes mais valor, do que nos seus adivinhos e magos, que haviam em todo o reino, eles eram melhores, se prepararam para serem bons, e porque tinham essa comunhão com Deus, porque viviam vez em quando, esses períodos de jejum aqui, dez dias que eles tiraram, para se consagrar mais a Deus, Deus os ungiu, Deus pegou essa natureza, e capacitou, potencializou, e honrou, honrou, querido, querida, Deus quer que você olhe para a sua vida, eu olho para a minha, e que a gente viva coisas e diga assim, Deus está me honrando, Deus está me honrando, eu estou colhendo um pouco mais do que plantei, Deus nos trata com misericórdia, quando a gente está no pecado, nos trata com justiça, quando a gente não está no pecado, Deus é justo, mas Deus nos trata com graça e honra, quando a gente, não só não está no pecado, mas quando vive de verdade, em amor a Ele, aí vem a graça, a honra, o que é a graça e a honra? Graça e honra, é um fruto maior que a justiça, exemplo, lá na multiplicação dos pães de novo, Jesus tratou o povo com misericórdia, eles não tinham nada, Ele foi lá e deu uma esmola lá, um pedaço de pão para cada um, mas os seus discípulos, Ele não tratou com justiça, porque a justiça é você pegar cinco pães e fazer virar o quê? Dez, quinze, vinte, se for um pãozão, você pica em três, pica em quatro, vai lá, picou em quatro, Ele faria um ato de justiça, você me deu cinco, vou te ajudar a cuidar de vinte, nossa, Deus é justo, eu ofertei cinco pães, não, eles alimentaram cinco mil, isso não está no nível da justiça, isso está no nível da honra, da graça, e os discípulos olharam e falaram, rapaz, eu tive medo de ficar sem nada, mas eu ofereci cinco pães, e agora eu estou colhendo muito mais do que cinco pães, o que eu estou colhendo está a mais do que o potencial, porque está ungido, está santificado, e o nome disso é honra, graça, e todo filho de Deus precisa, merece viver isso, só que é desafiante, você viu que tem um funil, para passar, nem todo mundo passa, tem uma porta estreita, que nem todo mundo passa, que é a santidade, a santidade, Daniel foi honrado, na santidade que viveu, entre poderosos, ricos e pagãos, ele não se contaminou com aquilo, meus irmãos, a gente tem que ser capaz de entrar e sair, sem se contaminar dos lugares, hoje é segunda-feira, tem que trabalhar, vai lá, dá teu show, seja o melhor que os outros lá, naquilo lá, naquilo lá, lá, ninguém quer saber se você rezou as mil a Maria hoje, se você é devoto de São José, lá a pessoa só quer que você chegue na hora, faça o que está pedindo e um pouco mais, faça, e se junto com tudo isso, você ainda tem a tua vida interior, se prepare para a honra, para a graça, Deus vai cuidar de você, Deus vai te levantar, Deus vai fazer você perceber, que vale a pena você ser quem é, nós temos que ser capazes de entrar, sair, sem se contaminar, como Daniel ficou três anos, três anos, no meio de jovem pagão, o que será que não aprontava essas bênçãos, você tirando o princípio que os nossos, é criado na igreja, coroinha até ontem, com 15 dias de unipar, fica tudo endemoniado, você imagina essa galerinha aqui, que não sabia fazer nem o sinal da cruz, o que não aprontava essa galera que estava com eles ali, misericórdia, entraram, saíram sem se contaminar, e foram colocados num lugar alto, e são esses quatro, que vão ser os conselheiros do homem mais poderoso do mundo, são esses quatro, que vão influenciar, que vão ajudar a discernir, e por causa desses quatro, o povo de Israel, lá na Babilônia, começa a viver um tempo diferente, porque eles eram muito bonzinhos e santos, sim, mas porque eram capazes, de estar em lugares de poder, de honra, eles sabiam falar, sabiam conversar, nós precisamos de cristãos em todos os lugares, minha gente, o governo dessa terra tinha que ser nosso, e não do pagão, os lugares de influência, tinham que ser nossos, e não dos pagãos, só que para isso tem que passar no funil, feliz de quem passa, a vida fica outra aventura, quando você olha e diz, Deus está me honrando, e não só sendo justo, dependeram de Deus nesse ato do jejum, provai-nos nisso, vamos ficar dez dias do nosso jeito, se ficar ruim, igual você está dizendo, eu volto atrás, se não, ganhei, a prova, o desafio, a fé, e aí essa fé, está no evangelho de hoje, nessa vovó, que é uma figura, essa vovó, ela é incrível, quando a gente morrer, se Deus der a graça da gente para o céu, nós vamos estar andando no céu, e nós vamos encontrar, por exemplo, Santa Cecília, que é a santa de hoje, vamos combinar, nós tudo, chegar na Cecília, e falar, Cessi, tudo bom querida, ai, canta aquela, a capa doer dos músicos, canta aquela, a gente faz uma selfie, com a Cessi, hein, você que conhece todo mundo aqui, chegou antes, quem é a vovó do evangelho de Lucas 21, eu preciso conhecer essa vovó, gente, essa mulher, ela é extraordinária, vamos prestar atenção nesse evangelho aqui, Jesus está no templo, e ai ele vê as pessoas ricas, depositando ofertas, no tesouro do templo, ele vê também a viúva, agora a pergunta que fica, como é que Jesus sabe, quanto cada um está dando, e como é que ele sabe, que a viúva, deu duas moedas, né, como é que ele sabe, que aquilo era tudo, vamos prestar atenção isso aqui, olha que ponto chegou a coisa, no templo, que tinha vários lugares e cômodos, tinha lá o lugar, um atriozinho, uma capelinha interna lá, das ofertas, a sala das ofertas, e tinha lá o gasofilácio, essas caixas de por doação, bem elegante, bonita, tinha sete, cada uma por um tanto de valor, que se poderia ser dado, e para cada um desse gasofilácio, a pessoa levantava, ia à frente, fazer a sua oferta, e aí alguém dizia em voz alta, seu fulano de tal, está doando tanto, aí vinha o outro, dona fulana, no outro gasofilácio, está doando tanto, era o que se chamava, tocar a trombeta, Jesus não disse, quando deres esmola, não toque a trombeta, diante de ti, eles faziam isso, eles faziam essas ofertas, e anunciavam, você imaginou, a gente colocar a cestinha da missa aqui, aí todo mundo que vem, fala no microfone, então irmão, estou ofertando aqui, dois reais, que é a que mais vem, gente, não perde missa, a moedinha de cinquenta centavos, e a notinha de dois, aquela que já está assim, só com o durex, pensa biata, eu ando preocupado, é com a nota de cem, essa quase nunca veio, a última vez que veio, ah, tem mais de ano, a de cem, só quer curtir o shopping, passear, elas vão no Moarama, que tem shopping agora, mas você já imaginou, uma cena dessa, quer dizer, não tinha pureza, não tinha louvor, e olha, o que tinha de gente, que ia doar, o que não queria, só porque a inimiga doou, pensa você, você está na igreja, a tua inimiga vem, e dá cinquentão, você fala desgraçado, pensa que me engana, querendo se fazer de santa, para o padre, pensa que eu não sei, o que ela anda fazendo, ah, cem, aí ela deu cinquenta, vou lá e dou cem, você não tem, pura vaidade, pura competição, não é, mas davam muito, eles davam muito, Jesus diz ali, os ricos davam muito, foram eles que construíram aquele templo lindo, eis que vem a viúva, e aí tinha gente, a caixinha, a sacolinha, das viúvas, porque ser viúva, naquele tempo, era uma tragédia, a viúva vivia, da esmola dos outros, não tinha aposentadoria, não tinha marido, não tinha salário, não tinha governo, não tinha nada, e aí, eis que, está lá o homem tocando a trombeta, o anunciador tocando a trombeta, quando viu uma viúva, quando a viúva e os muitos pobres, vinham na caixinha, não tinha ninguém ali para dizer, ah, dona fulana, deu duas moedinhas de vinte e cinco centavos, eles passavam desapercebidos, quem é que está no templo? Jesus, que já era famosíssimo, Jesus, que é Deus, e o ser humano, toca a trombeta para o pobre, para a viúva? não toca, o ser humano toca a trombeta para o rico, para o poderoso, então, está sendo anunciado valores, quinhentos reais, seu fulano, mil reais, e canta o refrão de um salmo, é um gesto litúrgico que eles faziam, mil reais, e vem vindo a véia, vovó veio, e Jesus escutou, o barulho de duas moedinhas, ela está voltando, e Jesus fala, eee, desculpa, 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 estáis vendo aquela vovó? ela não ia ser anunciada por ninguém, mais uma vez, ela ia entrar e sair sem ninguém nem ver, e Jesus, ou seja, Deus tocou a trombeta para a viúva, e disse aos discípulos, estáis vendo, esta viúva, em verdade, eu vos digo, esta viúva foi a que mais deu aqui, porque não deu do que sobrava, deu do que tinha, e esta viúva teve a trombeta tocada, anunciada, pelo próprio Jesus, e aqui está, irmãos e irmãs, no olhar humano, esta mulher não era vista, nem reconhecida, porque sim, no olhar humano, duas moedas não constroem um templo, duas moedas não pagam a faxina, que tem que fazer aquele dia no templo, depois que todo mundo foi embora, mas aos olhos de Deus, foi a maior oferta, e ela foi louvada e glorificada, pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, e colocada como um exemplo, para os discípulos, olha isso, Jesus está sempre com os discípulos, e Jesus não disse assim, Pedro, Tiago, André, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, está vendo aquele senhor ali, aquele saduceu, está vendo aquele fariseu, que coisa hein rapaz, colocou 12 mil real na coleta, meu Deus do céu, vem, você tinha que aprender dele, não, Jesus não apontou nenhum daqueles homens, ele apontou a viúva, que estava indo encostadinha na parede, fez todo mundo olhar para ela, eu fico imaginando as bochechas dessa mulher, eu não sei nem como ela terminou de andar, acho que ela não sentia nem o chão mais, quando ela viu Jesus parar o templo, e todo mundo sabia quem era Jesus, até ela, e dizia sempre, aquela senhora lá, aprendam com ela, ela tem o que ensinar, não está na Bíblia, mas está na minha cabeça, e Jesus ainda falou, só uma salva de palmas a essa senhora, gente, por favor, todo mundo é isso, para ter palmas, é, Jesus glorificou aquela viúva, porque Deus viu o coração, e Deus não vê, gente, tanto o quanto a gente dá, mas vê o quanto a gente fica, ela ficou sem nada, agora qual é o ensinamento disso aqui, o que essa viúva, ela é modelo do que, ela é modelo de dependência, e por que que ela é extraordinária, porque se tinha uma pessoa, que tinha todos os motivos do mundo, para não ir no templo, era, ela, meu marido morreu, fiquei sozinha, tanto que eu rezo, quem vai cuidar de mim, ela tinha todos os motivos do mundo, para não estar no templo, segundo, mesmo estando no templo, ela tinha todos os motivos do mundo, para não ter louvor, gratidão dentro de si, talvez ela pudesse passar o olho, e visse que as outras pessoas, tem um pouco mais de saúde, do que ela tinha, talvez ela passasse o olho, e visse que as pessoas, tinham dinheiro de sobra, para doar, e ela estava contando moeda, vendendo almoço, para comer a janta, onde é que está Deus, e esta mulher, que tinha tantos motivos, para não ir ao templo, tantos motivos, para não ter dentro de si, gratidão, ela entra no local, onde não são feitos os pedidos, ela entra no lugar, onde não são feitos as impetrações, por cura, benefício e nada, ela entra no lugar, onde quem está ali, está ali para louvar, são sacrifícios de louvor, essas moedas e essas ofertas, gente, o que essa mulher tem para agradecer, olha que coração lindo, ela não se permitiu, não dar nada, ela não se permitiu, dizer assim, não, não, Deus merece algo meu, Deus merece algo meu, e aí ela é extraordinária, porque o que ela fez, nos ensina a, depender de Deus, e às vezes queridos, a gente tem dado muito a Deus, não é que tem dado pouco, mas a pergunta que fica, para você e para mim, no muito que a gente dá a Deus, do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa vida, da nossa presença, no muito que a gente dá, que fazem os outros até dizer, que a gente está exagerando, que a gente é doido, que não precisa tudo isso, você sempre vai, por que você não fica, eles chamam outro lá, de novo, vários de nós aqui, damos e não damos pouco, damos muito, sim, damos muito, mas a pergunta que fica, para nós que temos dado muito, é, no que damos, nós dependemos de Deus, porque às vezes, gente, a gente está dando muito, mas não está dependendo em nada de Deus, a gente dá muito a Deus, mas a gente não está em risco nenhum, a gente dá muito a Deus, mas está tudo dentro do nosso controle ainda, essa mulher nos ensina isso, ela deu tudo, ou seja, no que ela deu, ela fez um gesto com a vida dela, onde ela ficou inteiramente, nas mãos de Deus agora, porque essa mulher almoçou o que, alguém me disse, essa mulher jantou o que, quem pagou a água dela, eu não sei, ela fez um gesto de, dependência de Deus, como Daniel, ele deu um gesto, naquele jejum, que se dá errado, e ele fica todo mês, escangaiado, ele perde aquela vaga lá, que ele estava, então, a dependência de Deus, meus irmãos, chega uma hora na fé, e a gente sente, isso é dentro de nós, sabe, depender ou não de Deus, e por que a gente não vai, para a dependência de Deus, porque eu já dou muito, tanta coisa que eu faço, será que ainda precisa mais isso, esse é o ponto desse evangelho, dar muito sim, outros dar tudo mesmo, mas, se pôr em estado, de dependência de Deus, e quando a gente faz isso, a gente ganha um marido, ela era viúva, não era assim ou não, era viúva, mas como é que o profeta Isaías, chama aquele que viria, chama Deus, Jesus e o seu Messias, ele é pai dos órfãos, esposo das viúvas, essa mulher, nesse gesto, ganhou um marido no céu, Deus, ela se casou com Deus, ela fez um matrimônio espiritual aqui, na terra ela é viúva, mas esse passo, de não só dar muito, mas dar algo, que a colocasse, numa dependência, muito concreta de Deus, se cumpriu nela, aquilo que o profeta dizia, ele é pai dos órfãos, e das viúvas o esposo, e a fé vai nos levando, nesse caminho também, vai nos levando, que Deus nos dê a graça hoje, por intercessão de Santa Cecília, que deu tudo, desses quatro jovens, que estão no céu, Daniel, e com certeza intercedem por nós, de que o muito, que a gente dá, não nos impeça, de depender de Deus, que o nosso muito, nos case com ele, que o nosso muito, nos coloque em aliança com ele, sim, muitos de nós, temos dado muito, mas o Senhor nos chama, a passar, a depender dele, ficar na mão dele, e se Deus não segurar, vai cair, mas só quem vive isso, pode ser exemplo, por os outros, ninguém que dá muito, e não é porque dá muito, que vai ser apontado, como exemplo, para os outros, você dá muito, mas não depende de Deus, só quem faz, o que essa viúva fez, pode ser apontada, por Cristo, como um modelo, para os outros discípulos, e essa viúvinha, que se revelou, numa fé, que talvez, nem os doze, que estavam com ele, ainda tinham, mas foi apontada, com o modelo, vamos ficar em pé, amém,